O que é o rei? Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé? É o rei! Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com uma bola no pé? É o rei! Olha quem é aquele moço com uma bola no pé? É o rei! Quem é o moço com uma bola no pé? É o rei! Olha quem é aquele moço com uma bola no pé? É o rei! A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com uma bola no pé? É o rei! Perguntei quem é um moço com uma bola no pé? É o rei! Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com uma bola no pé? É o rei! Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé? É o rei! Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé?